Me faz sofrer, agindo como louca Enquanto você mexia e me deixa sozinho A outra me deseja, me morde e me deixa Me faz carinho, a outra me deseja Me morde e me deixa, me faz carinho Fique aí com suas brigas, eu vou voltar com ela Ainda hoje estarei nos braços dela Uma palavra de carinho, você não sabe dar O nosso amor foi um fracasso, vou voltar com os braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, vou voltar com os braços de quem sabe Ainda hoje Ainda hoje Ainda hoje